Música Acho que dá pra ver né, vamos ir até perto da cachoeira Aqui é uma escadona gente Esse aqui segurando Vamos lá, pensei um pouco Vamos filmar isso aqui de dia, é bonitinho Gostoso hein gente, vai cantar assim Olha aqui, é assim Dá pra ver o dado Olha a escada aqui Caramba, uma rampa aqui Como é que eu faço isso hein Vou mostrar essa escada o íngreme E aí tá nossa barraquinha Estruturinha legal Bem gostoso viu gente Gente eu ia acender a fogueira Mas eu não vou porque a linha tá molhada Choveu muito aqui O pessoal falou essa semana Gente hoje então vocês vão aprender a fazer Um macarrão temperado com molho Com tudo de uma panela só O segredo pra ficar gostoso É refogar tudo como se fosse fazer o molho E cozinhar o macarrão no molho Antes quando eu fazia isso O que que eu fazia? Eu cozinhava o macarrão na água E aí eu ia temperar Aí não ficava tão bom O segredo pra ficar gostosinho Vou colocar os creme É justamente esse É refogar tudo antes E só depois você coloca o macarrão Já pra cozinhar o macarrão no molho temperado Porque senão o tempero não fica gostoso Se você não refogar no azeitinho Vou ficar aqui Pimentão Então refoguei Cebola, alho, pimentão e azeitona Certo Certo? Certo Vou colocar pro povo aqui Eu vou adicionar um pouco de extrato de tomate Bem aqui pertinho, amor Agora aqui eu já começo Vou colocar um pouco de sal Isso aqui na verdade é um tempero que tem sal Aqui tem mais alho em pó Fumaça em pó É sério É um ingrediente que quem não come carne usa muito Que dá um sabor defumado Fica muito bom Pimenta do reino Eu gosto também de pimenta do reino Torei logo um tantão Fiquei mal beijo E esse aí? Açafrão Estão anotando, né gente? Estão anotando É Mexe, remexe Mexe, remexe Mais? O que é isso aí? É o extrato de tomate Finalizei Já comprei a caixinha pequena Que é pra usar tudo Aqui a gente não tem geladeira Então não dá pra ficar Tendo sobras de coisas Que precisam estar na geladeira Então você já compra pequeno Pra usar tudo Eu tô rindo porque é a cara do outro lá Ah é porque eu dei um Eu dei um Um ovinho de codorna Olha pra ele Tá esperançoso demais Água Ao som Fala Receita ao som da cachoeira Tudo, foi tudo Depois tem que pegar mais aqui em cima Gente A gente pega do galão Tem a mangueirinha Mas como eu já tinha na garrafa Usei a da garrafa Ó Deixa bem líquido Bate o olho, amor Lendo? Porque a gente vai cozinhar o macarrão Aqui Agora eu vou subir um pouquinho Porque é pra esquentar Rápido esse trem aqui Dá uma provadinha Sim, ó E vai de novo Que eu vou comer agora Não vou guardar Não tem medo de estragar Só eu e o Oswaldo que vai comer Não tem problema nenhum Só faltava, né amor Se tem luz da minha boca A minha medida é essa, Oswaldo Um pra você Mais ou menos Mais ou menos um caco de teire Um pra você Agora vai de pra mim E um pra mim Gente, não dá pra guardar comida Então a gente já faz Na medida Do que vai comer Não adianta É um mamão Cara, mãe Sentindo meu coração Mais uma mãozada Só uma pitada agora E uma pitadinha a mais de macarrão Gente, cozinha agudos É isso É do olho É que eles nunca viram Fazendo receita de bolo Eu não tenho medida pra nada É tudo aqui do saco, ó E fica bom Não fica, Oswaldo? Aliás, eu só penso na medida Na hora que eu tenho que ensinar alguém Mostrar pra alguém Como é que faz Agora a gente vai cozinhar Com a tampa aberta Por quê? Porque a gente quer Que o molho evapore Conforme for cozinhando Cozinhando Ai, amor A gente quer que evapore a água Enquanto vai cozinhando o macarrão A gente não quer que termine Com o macarrão cozido E um monte de molho Aqui de água E é bom Porque esse molho Já vai incorporando No macarrão Fica super saboroso Recomendo Deixa aí Agora são De seis a oito minutinhos Aqui Já era A gente gosta É o seguinte Desliga o fogo Ó, pode olhar que ele secou Bate o olhinho Sequinho mesmo Sequinho Molinho grosso A gente gosta de finalizar Com o fogo desligado Tomatinho O que sobrou do ovo de codorna Que o pessoal tava comendo tudo Porque a gente gosta De sentir o tomatinho cereja Né, amor A gente não gosta Que ele desmancha tudo É Dá um mexidão Vamos ser romântico Vamos Vamos Como é que é ser romântico Comendo a mesma panela Vamos não sujar mais louça Vamos Bora E o toque especial Parmesão Mais parmesão Muita demais, né, gente Ó Tá delícia Vamos dar para os guardão provar, gente Pegar um pouquinho de cada coisa Aqui Tomatinho Gente, como eu falei Não dá para guardar comida Então a gente come na panela mesmo Tá apelando isso aí não, né Não dá para saber ainda Preciso de um prato inteiro Não Vai comer na panela Tá delícia, amor Tá brincando Mais um pouco Vou pegar a mão um pouquinho Aqui Pra você provar Agora com uma azeitoninha Esse tá mais quente Ó A sopra Falei Tá bom Vou quanto Aqui, gente Aqui Tá servido, ó Pronto Tá servido Ó, gente Tem até uma mesa Pronto Hum Gente, tô falando sério Façam Vocês vão gostar Fica uma delícia Esse macarrãozinho Tá guente Tá guente Me derrubei Ah, eu te corto Essa parte Ela é dos 10 segundos Dos 5 Quanto que é essa lei? Essa parte corta Caminha, amor Finalmente Gente, colocamos o edredom Mas não vou usar não Tá calor pra caramba Nós quatro aqui dentro, gente Eu tô usando Eu gosto de um dedrãozinho Filma o estado Como é que tá o momento aqui Não, gente Olha isso É inacreditável Mas estamos dormindo Sem janelas Sem cortinas Porque olha aí que a situação A cortina não deu muito bom Mas deu mais ou menos bom Esse lado está com cortina Não deu totalmente bom Mas deu mais ou menos bom Aí dobrei um pouquinho o travesseiro Gente, olha aqui embaixo Ó, nininho Acabou de usar o banheiro Tá aí Vai procurar um lugar pra dormir Onde ela escolher Fique, ó Em cima da perna do pai E aí vai E agora a gente vai nanar O Zaldão vai pôr o tablet Com o parfuminho Pode pôr ali, ó Que aí eu fico de ladinho Ai, gente Seu marido é assim Eu acabei de falar pra ele Vamos pôr ali Aí ele fala de novo Como se a ideia Tivesse sido dele Mas foi minha Tive uma excelente ideia Então, ó Vou botar aqui o tablet Olha lá Ali vai ser a nossa televisãozinha Vamos ficar de ladinho Pra caber a dona Nina Pronto Pronto Liga lá Segura a câmera Você liga lá Põe o filme Foi o diajou que tava passando O diajou pode voltar no início Se tava assistindo Galera Não é fácil não, meu Dá uma esticada nos ossos aqui Nossa É, meu Galerinha Bom dia, galerinha do YouTube Dá uma olhada Dá um oi aí, amor Acordou a maizinha Bom dia Bom dia, maizinha Acorda Acorda a maizinha aqui, gente Vou mostrar ela acordando Pra vocês Agora, gente Dá uma olhada Se tá assim Onde sobrou lugar pra mim aí? É assim, gente Ficou aqui nesse canto A Fran fica na O bicho ficava no meio da perna Outra no meio da perna O problema, gente Sabe o que acontece? Se eles ficassem quietinhos Beleza A Nina quer ficar encostada na cara da Fran Tem jeito Se você não ficar encostada na cara da Fran Não tá bom E o Farber Ele bebe água o tempo inteiro Então ele Desce Volta Desce e volta Ele é um boi, sabe? Ele é pesadão Não é, Brânia? Não é um É um boi Olha que legal aqui Lembrando que tem que estar no canto Olha que bichona da hora Levar uma dessa na comba, hein, gente Ou no gol Já vi um monte de chuveiro Gente, eu vou deixar na descrição O nome do camping Camp cobra 35 reais a diária Amanheceu, galerinha Bora lavar a louça do jantar Aqui tem praticamente tudo que a gente tem, né? Só tá faltando os dois pratinhos Que ontem a Cezira a gente não usou A gente comeu na panelinha E aqui no camping Cachoeira das Andorinhas Além de aproveitar a natureza Acampando Ficando mais rústico Aqui ainda tem a parte Da pousadinha ali em cima Pra quem quiser Eu vou deixar todos os contatos Na descrição desse vídeo E aí E aí E aí E aí Passed before, no, no return Baby, on the summer night A shot of love and a spark of life to breathe Starts a lightin' and one time night burn like the ground Pessoal, agora a gente vai conversar aqui um pouquinho Porque a gente precisa esclarecer uma coisa Até porque no último vídeo A gente não tocou no assunto E muita gente veio cobrar nos comentários Veio perguntar Então a gente tem que esclarecer Nós não destruímos O carro do inscrito do canal Como muita gente vem falando Só porque nós fizemos alguns furos no teto Aliás, esses furos foram ideia do Geraldo O dono do carro, minha gente Então ele já chegou com o carro E a ideia pronta para os furos Porque a gente precisava levar Malas em cima Levar a caixa d'água de 50 litros E por conhecer o carro E todos os podres que o carro tem Ele achava que a calha Não é de confiança Para estar levando um suporte tão pesado Aliás, gente O Geraldo Ele já tinha os ferros Os metalões Ele já fez em um carro dele Que é um carro de trabalho Que estava com a calha podre também Nesse dia que a gente foi lá no serralheiro Ele estava junto O serralheiro já sabia o serviço até A gente achou muito legal Porque é uma coisa assim Nós jamais faríamos no carro dele um furo no teto Jamais Jamais pediria para uma pessoa Que é claro que ele ia deixar Eu não tomaria essa iniciativa Jamais Jamais Mas faríamos se fosse nosso Porque é o nosso jeito E é o jeito do Geraldo E a gente achou até bacana Nossa, até que enfim Encontramos uma pessoa louca Igual a gente E realmente Ele pensa igual a gente Totalmente desprendido Eu não vejo problema nenhum Em furar o teto de um carro Que eu vou mostrar para vocês agora Que a gente não quis mostrar antes E eu achei que era chato Um presente emprestado para a gente E eu ficar mostrando o que? Que o carro está judiado de lata É um carro antigo É um carro que já rodou bastante Né Oswaldo? É um carro na praia É um carro que Marizia Está aí Vocês estão vendo as imagens dele agora Que eu estou pondo Está bem ruimzinho a caixa Mas está ótimo, né Fran? Poxa Gente, nós nos sentimos privilegiados Pelo Geraldo ter emprestado O carro para nós continuarmos Vivendo aventuras Enquanto o ônibus está na oficina Enquanto o ônibus Não pode rodar Precisa ser consertado E vai levar tempo Então nós estamos muito felizes com o gol A ideia, gente Do Geraldo, inclusive Que deixou a gente até assim Emocionado Ele quer Após a gente usar o carro Não sei por quanto tempo a gente vai usar Ele vai reformar o carro E vai guardar como lembrança Como uma recordação De tudo que a gente viveu E desse nosso contato Então, gente Em nenhum momento Nós tomamos a iniciativa De pedir para furar o teto do carro A ideia foi 100% do Geraldo E nós abraçamos a ideia Porque tem tudo a ver com a gente também Sabe assim Apego ao bem material A algo que é só matéria Nós também não temos E o Geraldo Pelo que eu percebi Também não tem Então nós não vemos problema nenhum Em fazer meia dúzia de furo no teto Não mudou, né Nada Não comprometeu a estrutura A gente está rodando com ele assim Deu muito certo E realmente A gente está muito feliz E a gente agradece muito ao Geraldo E em momento algum Nós, sabe Ligamos para ele E forçamos a barra Para ele Deixar a gente furar o teto Ou alguma coisa do tipo É, sabe A gente ouviu comentários Ouviu ou não Vimos, né Comentários Eu sei, gente Que é uma... Meu, teve muita crítica construtiva Sim Muito, muito E aliás, gente Vocês têm razão Se a gente tivesse furado o carro De uma pessoa Sem autorização dele Ou mesmo pedir para fazer isso Vocês têm toda razão Seria inadmissível, né Seria falta de educação Falta de respeito Sim Mas nós jamais faríamos isso É isso que a gente quer que vocês entendam Jamais E nos perdoe se a gente não falou, né Fran Sim, eu acho que a gente não Explicou direito para vocês Dessa forma que estamos fazendo agora Então eu espero que tenha ficado bem claro Jamais seríamos evasivos a esse ponto, né Fran Não Jamais, gente Mas nós entendemos as dúvidas da galera Agradecemos a todas as pessoas Que comentaram Que deixaram a sua opinião Então, gente Mais uma vez Muito obrigada pela sua participação Pelo seu carinho De estar presente Acompanhando a nossa história E agora Já que nós esclarecemos Todo esse assunto Com o Geraldo Eu quero deixar uma indicação Para vocês Você já conhece o canal E aí vai pra onde? É uma família Viajando unida Eles estão fazendo agora Uma temporada em Urubici, Oswaldo Muito lindo Os vídeos estão legais demais Tenho certeza que você vai gostar E eu vou deixar o link do canal E aí vai pra onde? Na descrição aqui do vídeo Para você conhecer E agora podemos encerrar, amor? Agora sim Tchau Um beijo para você E até o próximo vídeo